Bom, pessoal, cá estamos nós e o assunto Alexandre de Moraes. A gente trouxe aí que houve o pedido de impeachment do ministro, foi protocolado no Senado. E olha só a matéria, gente. A ação propõe busca e apreensão de celular de Alexandre de Moraes. Ou seja, os senadores que fizeram ali o pedido de impeachment também acrescentaram que deve ser recolhido o celular de Alexandre de Moraes. Acredito eu que é dado em vista aquelas mensagens envolvendo os assessores, o juiz, aquela época do TSE, aquele negócio todo. Bom, vamos para a matéria, né, gente? Para termos aí um vislumbre melhor do que propõe essa ação. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição e no comentário fixado você vai encontrar a nossa chave Pix. As nossas lives todos os sábados às 20 horas e aqui o seu comentário ganha voz. Vamos lá? O pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, que foi apresentado na última segunda-feira, 9, por parlamentares da oposição, inclui uma solicitação para que uma comissão especial do Senado determine a busca e apreensão de equipamentos, eletrônicos, pessoais e funcionários de Moraes, especialmente aparelho telefônico. A medida também abarcaria os dispositivos de juízes e peritos que colaboraram com o ministro no STF e no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O objetivo da busca, conforme a ação, é quebrar o sigilo dos despóticos para obter provas que sustentem as acusações apresentadas no pedido de impeachment. Essas acusações incluem crimes de responsabilidade previstos na Lei do Impeachment 1079-1950, como suspensão em julgamentos, negligência no cumprimento dos deveres e conduta incompatível com o decoro do cargo. A ação surge em meio a denúncias de que Moraes teria encomendado relatórios do TSE fora do período eleitoral para justificar medidas judiciais no STF, como bloqueios de perfis em redes sociais e retenção de passaportes. Os relatórios teriam sido usados para embasar decisões relacionadas a inquéritos que investigam desinformação e ataques às instituições democráticas. Além disso, os parlamentares acusam o ministro de violar a liberdade de expressão de cidadãos e jornalistas, interferir indevidamente no Congresso Nacional e agir com parcialidade e abuso de autoridade. O pedido de impeachment também menciona uma série de casos recentes envolvendo a atuação de Moraes, que teriam gerado repercussão internacional. Contudo, para que o processo avance, é necessário que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aceite iniciar o processo, algo visto como improvável, devido à proximidade entre Pacheco e Moraes. Caso a denúncia seja aceita, uma comissão especial seria formada para investigar as acusações e colher as provas necessárias, conforme ocorrem processos de impeachment. Bom, está aí a matéria. Tudo o que a gente pode fazer nesse momento agora é aguardar o andamento das coisas e ver como é que isso aqui vai finalizar. Comentários, Lorde Kamen comentando aqui. Deixa eu ver que ele colocou esse daqui. E se o STF julgar isso aí como inconstitucional e decidir que não vale nada? Comentou ele aqui no vídeo. CCJ da Câmara, debate, PEC, que limita decisões monocráticas do STF. Bom, primeiro que o STF até pode fazer isso, só que é prerrogativa do Congresso. Isso aqui é literalmente prerrogativa do Congresso. Se o STF vier a fazer isso aqui, ele pode abrir um precedente em escala, vamos dizer assim, sem... E pode ser, vamos dizer assim, que ele pode acabar fazendo a tal ruptura que tanto se dizia que era Bolsonaro que faria. Porque aí no caso o STF estaria atuando, apesar que ele já faz isso, mas estaria atuando de forma deliberada em causa própria, o que não pode. Aí caberia as ações... Aí é onde cabem as ações do Senado em relação à corte, porque o Senado é quem tem o poder de atuar em relação à corte, né? Enfim. Mas vamos aguardar para ver, né? Fátima Menezes, minha amiga, comentando aqui, estamos numa ditadura. Pois é, minha filha, minha amiga. CCJ da Câmara, debate PEC, que limita decisões monocráticas do STF. Tá aí, gente. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações. Vamos ficar ligadinhos em todas as matérias aí, né? Tem muita coisa acontecendo, a gente precisa estar observando aí direitinho, beleza? Fui! Fui!